Olá meninas e meninos, iniciando mais um vídeo gente e o vídeo de hoje é uma dica, isso mesmo, uma dica para você ser mais produtiva aí na aplicação da colagem aí nos seus tapetinhos. Quer saber essa dica? Então vem comigo assistir esse vídeo. Mas se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito para não perder aqui as novidades do canal, aproveita e se inscreva, compartilhe aí com uma amiga e com uma amiga. E agora vamos aí para a nossa dica. Aqui a aplicação no meu tapete gente, eu utilizo a linha de seda, para quem não conhece é a linha de seda ou a linha de polipropileno. Eu utilizo para a colagem aqui das aplicações no meu tapete, você pode lavar na máquina que não vai soltar. E uma dica agora, eu queria estar colando isso aqui rapidinho, porque eu estou hoje com o meu dia muito corrido e eu preciso ser bem produtiva então no meu dia de hoje. O que eu resolvi fazer aqui gente? A gente sempre vê as pessoas falando assim ó, dobra duas vezes, ou até algumas amigas aí fazem com apenas aqui e vai colando lentamente. O que eu resolvi gente? Eu peguei esse fiozinho preto, dobrei ao meio, assim, ficando com duas pontas. Era assim que eu fazia antigamente, com duas pontas aqui, eu vinha e colava. E eu falei, por que não dobrar mais uma vez aqui ó, e ficar com um total de quatro pontinhas, assim ó. Aí você consegue ser muito mais rápida gente, e menos que um minuto, muito menos, eu já colei quase toda essa base aqui e sendo muito mais rápida e produtiva que na colagem da minha mini. Essa dica aqui gente, é muito simples, mas pode fazer toda a diferença pra você aí de casa, que quer ser muito mais rápido, segue aí na colagem. Então, eu espero que eu tenha dividido essa dica aqui pra poder te ajudar bastante aí. O que eu faço? Eu pego esses quatro fiozinhos, pego aqui a minha velhinha, que tá aqui do ladinho, ó. O que eu faço? Eu coloco essas quatro pontinhas aqui, ó. Coloco lá, já queimou, e venho aqui, ó, e aperto, e solto. Coloco as quatro pontinhas, vou lá na minha velhinha, e venho aqui e colo. E vou empurrando assim. Gente, rapidinho aí, você consegue colar a aplicação aí do seu crochê, ó. Eu falando com você, já colei já essa parte aqui. Então, eu espero aí que essa dica te ajude a ser mais produtiva aí na colagem, nas suas aplicações aqui com o crochê, ó. Vou colar tudinho aqui rapidinho, e venho mostrar pra vocês como que ficou. Olha só, gente, como que ficou. Gente, foi muito mais rápido aqui a aplicação da mini. Eu amei aqui essa dica que eu inventei aqui na hora de tá colocando quatro fiozinhos na linha de seda. Gente, foi tão rapidinho, eu já fiz essa aplicação aqui. Eu gostei bastante aqui do resultado, espero que essa dica te ajude aí em casa. Gente, esse aqui é o tapetinho Fernando, ó. Eu fiz no tom com cinza e um verde, verde água. Olha que graça que ficou aqui esse joguinho da mini. Se vocês quiserem uma resenha aqui mostrando esse joguinho, me deixem nos comentários, que depois eu venho mostrar aqui. Uma dica que eu tô fazendo algumas peças aí, temáticas, e eu tô tendo um resultado aqui bem satisfatório. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou aqui dessa dica da linha de seda, compartilha aí com uma amiga, com um amigo, pra ajudar aqui o crescimento do canal. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido o videozinho até aqui. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.